Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Esse é o vídeo da semana em que eu respondo algumas perguntas me enviadas pelos telespectadores. Hoje eu vou trabalhar em cima de uma pergunta só. Eu tentei fazer esse vídeo mais cedo, mas por uma série de problemas eu não consegui fazer ele. Então eu estou fazendo agora, eu lancei alguns teasers dessa tentativa que eu fiz hoje aqui no canal. Está aí para todo mundo assistir, mas tudo o que eu falei lá eu vou falar aqui também de novo. Um rapaz me enviou uma pergunta que eu achei interessante essa semana. Que tem muito a ver justamente com esse projeto que eu estou envolvido da construção desse livro, que é o Corrente 93. Cujo objetivo é nos debruçar sobre a experiência com o sagrado anjo guardião. E ele me perguntou se o livro A Magia Sagrada de Abramelim, se o sistema proposto pelo Abramelim no livro ainda era válido nos dias de hoje. Então, para responder essa pergunta, nós temos que levar em consideração inúmeros fatores. Existem duas versões dessa obra, na verdade três versões. Uma versão lançada em 1400 em alemão, uma versão em 1750 em francês, e a partir dessa versão francesa, o McGregor Martins fez uma tradução para o inglês. E nessa introdução para o inglês, ele fez uma introdução, e nessa introdução, que é uma introdução muito especial, ele revela alguns segredos que eu tenho certeza que estão passando batido direto pelos leitores. Muita gente não consegue compreender alguma das coisas, algum dos arcanos que ele revela ali naquela introdução. O interessante de notar é que existe uma diferença abissal entre a edição de 1400 e a edição de 1750. Nota-se que um grupo de pessoas, um grupo de magistas, trabalhou em cima do sistema de Abramelim, desde a sua edição original em 1400 na Alemanha, até a sua edição em francês em 1750, Incluindo muito material que não existia na primeira edição, inclusive uma forte influência cristã. Por exemplo, na edição de 1750, o magista é indicado começar as operações dele na Páscoa. No meio da operação, é indicado também que ele faça a recitação de alguns salmos, e para piorar, os salmos em latim. Veja bem, é dito que, no manuscrito, é dito que essa versão em francês é uma tradução do original em hebraico. Não é muito estranho que Abramelim, que Abraão, o judeu, um cabalista, Ele ensine a você colocar os salmos em latim, justamente a linguagem utilizada pela igreja católica naquela época? Então, não foi encontrado essa edição original em hebraico. Então, existe uma certa mitologia, existe uma aura misteriosa em cima dessa versão original em hebraico. É interessante notar também, que nessa versão em francês de 1750, os salmos que se pedem para o magista utilizar, são os salmos 137 e o salmo 90. Mas, como esses salmos são descritos no livro, a magia sagrada de Abramelim, são os mesmos salmos da versão da Bíblia do rei James, que em todas as outras Bíblias são diferentes. Nas outras Bíblias, esses salmos 137 e 90, na verdade são 138 e 91. Ou seja, o manuscrito, a edição de 1750, é uma edição com forte conotação cristã. No entanto, para todos os teremitas, ainda é o melhor grimório. Porque, diferente dos outros grimórios da época, o magia sagrada de Abramelim, ele resgata dois pontos de vista importantes. Primeiro, a noção grega de que existe um daimon que acompanha a nossa jornada na encarnação. E a noção gnóstica de que é possível adquirir a salvação, adquirir a emancipação espiritual com o sagrado, apenas pelo conhecimento ou agnose proporcionada por esse daimon. Isso vai ficar muito claro nos vídeos que eu estou fazendo sobre a corrente 93. Inclusive, essa semana tem um vídeo, ainda espero colocar ele aqui no YouTube até domingo ou segunda-feira, um vídeo só sobre o daimon. E isso vai ser importante também para que as pessoas tenham uma compreensão maior, para quem gosta muito de praticar goécia, tenham uma compreensão maior a respeito do que é o daimon e quais são as funções de um daimon. Uma diferença abissal entre a edição de 1400 alemã e a edição francesa de 1750, é que se você comparar cada uma, página por página, você vai ver que a edição de 1750 é um pouco maior. Ela tem aspectos mais práticos, ela é mais poética. A versão de 1400, ela não tem quase aspecto prático nenhum, além de ser uma versão muito fria, muito sem espírito. Então, vê-se realmente que nesse período, entre 1400 e 1750, um grupo de pessoas trabalhou em cima desse sistema e transformou esse sistema, que era um sistema cru, difícil de ser trabalhado, em algo palpável, possível de se praticar. E isso melhorou ainda mais com a tradução do MacGregor Martens do original, do francês, para o inglês. Onde foi possível ainda transformar o sistema para que nós, magistas modernos, possamos praticar sem maiores impedimentos. Mas mesmo assim, do jeito que está ali no original do Martens, ainda assim, nós temos que fazer uma recodificação, um remapeamento do sistema, para colocar ele em prática nos dias de hoje. Porque uma coisa que o Martens não conseguiu tirar dessa edição, foi o ponto de vista dualista cristão que existe na obra. E se nós, telemitas, dos tempos de hoje, queremos praticar aquilo que o Abramelim está ensinando, nós temos que, então, fazer todo um remapeamento desse sistema para transformar ele em funcional para os dias de hoje. Nessa época em que os magistas estavam tentando se orientar dentro da prática do sistema de Abramelim, o conceito grego de Daimon já havia sido completamente deturpado. A visão gnóstica de que é possível ter conhecimento de Deus através da gnose, através do auxílio desse Daimon, dessa entidade que auxilia a alma na sua encarnação, também foi completamente repelida pela igreja. Para a igreja católica, somente é possível a salvação através da fé. Isso é uma visão completamente passiva, abolida no sistema de Abramelim. Uma das coisas boas no sistema de Abramelim é que ele é o único grimório medieval que vai na contramão desse processo. Enquanto todos os outros grimórios concordam que, se você quer a salvação, você tem que ir para a igreja, você tem que ter fé, Abramelim diz que não. É possível você obter o conhecimento do divino através dos seus próprios esforços. No entanto, a edição de 1750 é muito carregada de conceitos cristãos de bem e mal. Isso fez com que houvesse uma confusão no sistema do Abramelim. Ele dividiu as funções do Daimon. Ele interpretou incorretamente as funções do Daimon. O Daimon, essa entidade que auxilia a nossa alma na jornada durante a encarnação, ele tanto pode influenciar a alma para inclinações positivas e inclinações negativas. Isso vai defender somente do objetivo da encarnação, ou seja, da verdadeira vontade daquela alma por trás daquela encarnação. Então, ele interpretou essa função do Daimon, muito bem estipulada pelos gregos e pelos filósofos neoplatônicos, em anjo e demônio, como se o anjo fosse aquele que te influenciasse para o bem e o demônio fosse aquele que te influenciasse para o mal. Ou seja, o que Abramelim fez foi confundir completamente as funções do Daimon. Então, se você deseja praticar o sistema de Abramelim hoje, você precisa corrigir esse erro. Mas um ponto muito positivo no sistema de Abramelim é que, diferente de outros grimórios medievais, ele insiste que o homem é uma ponte entre o anjo e o Daimon. Mesmo de maneira corrupta, mesmo não conseguindo transparecer na obra a verdadeira função do Daimon, ainda assim é dito que o homem é assistido por um anjo e por um Daimon. Então, isso vai ficar bem fácil de se entender depois dessa minha aula sobre o Daimon que eu vou fazer essa semana. Mas é possível sim você praticar o Abramelim fazendo algumas mudanças. Nós temos que levar em consideração muitos outros fatores. Por exemplo, toda a doutrina da magia sagrada de Abramelim vem de Abraão, o judeu, que é dito ter morado no Egito justamente na época e no lugar onde inúmeras seitas, inúmeros movimentos gnósticos haviam eclodido. Ou seja, é possível ver uma noção gnóstica muito forte no Abramelim. Outra questão interessante. O original de 1400, na Alemanha, ele foi criado num ambiente de muitas revoltas contra a Igreja Católica, como por exemplo, a Reforma Protestante de Lutero. Então, assim, eu indico a qualquer pessoa que queira praticar o sistema de Abramelim, que primeiro estude bastante, entenda bastante as raízes, entenda bastante as influências por trás do sistema do Abramelim. Isso vai deixar sua prática rica. Ok? Então, gente, a gente continua conversando um pouquinho mais sobre o sistema do Abramelim em um vídeo posterior que eu vou chamar, que eu vou fazer, que vai se chamar O Anjo e o Daimon. Ok? Grande abraço, amor é lei, amor sobre vontade. Obrigado. Obrigado.